Bem-vindos ao Instituto Dr. Baracate. Quero compartilhar com você como nasceu esse, que é um local que considero a extensão de mim, extensão da minha casa, um local que foi gerado do sonho de transformar a vida de pessoas como você, como eu fui um dia, transformado e ressignifiquei a minha vida. Essas instalações são nada mais do que a realização de um sonho de um menino que sempre quis mudar o mundo. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Que possa aproveitar sua vida com qualidade, saúde e vigor. Conte conosco para essa jornada. Gratidão.